E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. Fala pessoal, beleza? Se você não nos conhece, somos o canal Hub Tecnologia e Negócios. Esse vídeo também vai passar no canal Turma de TI, com algumas mudanças, pra que a gente não tenha um vídeo igual em ambos os canais. Mas o que eu quero trazer pra vocês é a Black Friday antecipada da Amazon, com algumas promoções legais, e um estoque de roteadores que tá melhor que o do Kabum, tá? O estoque de roteadores que tá melhor que o do Kabum. O Kabum tá um pouco limitado aí com os roteadores, e a Amazon tá com bastante coisa, ainda a frete grátis no Prime. Vamos dar uma olhada, segue a gente. Pessoal, esse aqui é o canal do Hub Tecnologia e Negócios. Se você tá pelo Turma de TI, a gente apresenta o canal do Hub Tecnologia e Negócios, sem os vícios da Turma de TI, sem os conteúdos extras, focado totalmente em hardware, software, dicas de como ganhar dinheiro e economizar dinheiro no mundo da tecnologia, e claro, algumas dicas de negócios voltados pra tecnologia. Pessoal, quero mostrar pra vocês também, aqui, um agradecimento de um inscrito, pra vocês verem que a gente faz muita coisa de hardware e de software. Aqui eu ensino pra vocês nesse vídeo, como você pegar essa versão aqui de headset que tava com defeito meu, e era o HyperX Cloud Stinger Core, e parecia que o fone de um dos lados tava ruim, tava com defeito, mas era um problema de configuração que mudou sozinho. E eu entendi e fiz voltar, dá uma olhada lá nesse vídeo, tá aí no canal, beleza? Beleza? Galera, vamos dar uma olhadinha na Amazon, eu separei pra vocês, mas olha como o Deco M4, olha como o Deco S7, que é AC900, estão com preços bons. Vamos ver aqui no Kabum quanto que tá os Deco. Vamos lá, o M4 só que com 3 tá 850, o S7 tá 1099, na Amazon o S7 com 3 tá um pouco mais barato, tá 999. S7 individual, vamos ver se a gente tem o S7 com 2, aqui ó, S7 600 reais à vista no Pix, enquanto que na Amazon o S7 com 2 tá 602, e pra quem é Prime é frete grátis, tá pessoal? E como a gente sempre dá dicas no canal, se você for ainda pela Melius, e Melius assim, ela pode dar um monte de erro com outros lugares, como eu já falei aqui no canal, mas com a Amazon ela não costuma falhar, então você vai ter um descontinho provavelmente maior do que 1% geralmente que dá no Kabum. Modelos ASUS... Pessoal, essa dica do canal, não deixe de conferir, todos os nossos canais estão aí com parceria com a loja Insider Store, as melhores roupas, as roupas com mais qualidade, mais tecnologia, também visando melhorias pro meio ambiente, desgastando menos, usando menos água, menos recursos, todas com preço bom, materiais de qualidade, pro seu exercício, pro seu dia a dia, pra sua meia, sua cueca, tudo, seja voltado pro esporte, seja voltado pro dia a dia, com tecnologia de transpiração melhor, é aqui a melhor, você não tem micróbio, não tem bactéria, o suor sai mais rápido, o suvaco não fica com pizza, e usando o nosso cupom TURMA, cupom TURMA, você tem 12% de desconto, e se ainda aproveitar as promoções que eles dão lá, de frete grátis, a compra é certa. Cupom TURMA, galera, não deixa, você ajuda os nossos canais, e fortalece a parceria pra eu trazer mais vídeos no canal, valeu! Tá valendo mais a pena comprar no Cupom, porém, os Deco tá forte aqui na Amazon. Outro também que tá bem legal, que eu não tô achando no Cupom, é o Archer Harsher, o C6 e o AX5400, tá? O C6 e o AX5400, eles estão com preços bem legais, bem interessantes aí na Amazon, tá? Aí aqui ele dá uma parceladinha em nove vezes, e também com desconto no Prime, tá? E também com frete grátis no Prime. Então assim, a Amazon antecipou várias promoções, aqui eu já mostrei pra vocês, tá? E aí, dando uma olhada na Melius, vocês conseguem ver com que cashback você consegue. E aí, pra quem gosta de Intelbras, tem o Tuib, pessoal, lembrando que assim, eu sempre conto uma história quando eu tô explicando de roteador, que alguns anos atrás, Intelbras e, principalmente TP-Link, eram roteadores inferiores, e bom era a D-Link pra cima. Hoje em dia, a D-Link tá meio esquecida, e a TP-Link cresceu muito, e a Intelbras hoje, principalmente na parte de segurança, ela é top. Então são marcas que se tornaram muito confiáveis, mas na época eram pouco vendidas, há 10, 12 anos atrás, quando eu trabalhava na loja de manutenção. E você vai ter outros aqui, outros modelos, o positivo é barato, tá? Lembrando que os positivos, já vindo com dois, são baratos. Aqui você tem o Deco ACM300, aquele outro modelo que é o mais fininho, tá bom? Então assim, tá com muita promoção boa, tá com muita promoção boa aqui na Amazon, e se você for esperto, se você for ligeiro, aqui ó, o mais vendido, oferta de Black Friday, o AX1500, se você for esperto, se você for ligeiro, você consegue ainda, se você tem Prime, você consegue pegar frete grátis, e se você for na Melios, você ainda consegue um descontinho, vou deixar todos os links aí pra você ter Prime e ter Melios na descrição, tá bom, galera? E aqui, pra quem gosta de Huawei, só que compra internacional, você tem aqui também, já Wi-Fi 6, algumas opções a um preço bem legal, só tem que tomar cuidado com taxação. Pessoal, então assim, não só nisso, a Black Friday da Amazon antecipada aí, já começou, ela tá com alguns produtos bem interessantes aí, pra vocês darem uma olhada, menos o Diário de um Banana, que tá R$50, mas vão acompanhando aí, pra mais novidades eu trago pra vocês, mas como eu tô falando bastante de roteador, eu tô querendo trazer pra vocês. Vamos dar uma olhada também se tem a economia de impressora aqui, ó, EcoTank da Epson L3250 a R$950. Mano, essa impressora a menos de R$1.000, R$999, quando for em 10 vezes, tá com um precinho bem legal também. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado das promoções, ao longo dessas Black Friday eu vou trazer pra vocês mais promoções. Turma de TI e Hub Tecnologia de Negócios, se inscreve nos dois, segue a gente no Face, tanto no grupo fechado quanto na página, dá uma força na página. Todas as dúvidas que vocês tiverem eu vou estar respondendo no chat da página. Valeu e até a próxima. Salve, rapaziada, beleza, eu quero trazer pra vocês uma dica muito legal pra você ter um dinheirinho extra, uma rendinha extra, e sem ter que gastar pra ter isso. Pessoal, a Melios é um serviço de cashback onde você consegue ter o cashback de acordo com a promoção e de acordo com a porcentagem que tá aqui na página principal deles. Após um cadastro muito fácil, deixa seus dados, suas contas, tudo certinho, tudo seguro, você tem aqui uma série de lojas pra você poder comprar, e cada loja você vai ter esse cashback conforme tá aqui. Além disso, ela tem cupons de descontos e algumas lojas, as lojas às vezes de médio porte, você tem o cashback e o cupom de desconto. Então, é muito legal. Eu tenho vários cashbacks da Amazon que eu tenho feito compras sucessivas na Amazon e sempre aproveitando o cashback. E lembrando que tem dias que isso aqui muda. De repente vem pra cá, a Amazon tá com 10%, a Nike tá com 10%, 12%, o Magalu com 10%, ó, como vocês estão vendo, o Centauro com 8%, a Insider, que eu falo muito nos meus canais, também costuma ter preço bom, o Netshoes com 10%, ou seja, tu vai comprar aquilo que tu quer e ainda vai ter 10%, independente do cartão. O cartão você pode entrar na fila pra conseguir e ainda ter mais cashback. Mas é só que suas compras já vão te render um bom cashback. E se você clicar agora no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, além de ter todo o cashback, você vai ganhar 5 reais no ato. E uma vez que você tá cadastrado, você cria seus links pra você também ganhar uma porcentagem com cada novo cliente que você coloca na Melius. Espero que vocês gostem, não precisa gastar nem um real, e você já vai ter cashback nas suas compras rapidinho.